Então agora nós vamos fazer o exame de glicose. O Hanna tá parindo, tá no meio do parto e agora nós vamos ver como é que tá a glicose dela então. Vamos aplicar os exames que a gente apresentou pra você. Curte aí! Então, vamos fazer o exame agora. O Hanna já tá em trabalho de parto desde mais cedo, né? Já tem umas 6 horas. Ela tem um pouco de contração ainda, então é importante que a gente verifique se ela tá com a glicemia legal, porque não comeu hoje, então é pelo bem-estar dela. Vamos ver como é que tá. 120, tá normal, então... Ou seja, ela tá com energia suficiente pra amamentar, liberação de leite, continuar o trabalho de parto, tudo normal. Sim, sim. Provavelmente, então, ela já tá tendo menos contração por fim do parto mesmo, né? Ok. A gente tinha a prévia do ultrassom cerca de entre 6 e 8 filhotes. Estamos com 6 por enquanto. A palpação não parece ter mais nenhum, no canal do parto também não tem. Acho que vai ser isso mesmo. Vamos acabar no 6. Provavelmente. Linhadinha boa, forte, o Hanna e Níquel. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.